e boa tarde amigos do youtube para você que mora sozinho que nem eu queima lata um barraquinho eu vou ensinar um prato para vocês simples salsicha ovos omelete com cebola fica um prato gostoso para você fazer na sua casa é vai pouco ingrediente tempero né sal e ovos todo mundo tem casa salsicha um prato gostoso não é de se fazer muito bom é cebola tempero coentro quanto mais cebolinha você tiver e o prato final o o o o o o Obrigado.